Olá, vivência do Cerrado! Eu peguei a estrada, cheguei aqui na quinta maior cidade do Tocantins, Paraíso, pra falar daquele assunto que muitos tocantinenses gostam, política. E quem está ao meu lado hoje, de frente comigo, direto do escritório aqui, cheio de fotos, contando tantas histórias e momentos do Tocantins, é ele, médico, agropecuarista, ex-governador do Tocantins, ex-deputado federal, ex-prefeito e um dos principais nomes da história política do Estado, doutor Moisés Avelino. Doutor Moisés, muito obrigada por me receber aqui. É uma satisfação muito grande recebê-lo. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, de frente, com um dos principais nomes da história política do Tocantins. Então, as suas ordens. É isso aí. E eu quero começar já fazendo uma pergunta, doutor Moisés. Nesses 83 anos de história de vida, muitos aí na política, esse filme que passa na cabeça do senhor tem muitos momentos. Quais os principais dele? Fazer um levantamento de 74 para cá não é fácil, para a gente lembrar de momento quais são os principais motivos e ocasiões. Mas eu não tenho como dizer quais são os mais importantes. Mas eu acho que o mais importante é a nossa conduta política, que a gente fez tudo com muita luta, com muita dificuldade. Mas uma coisa que deve se lembrar é que quando eu candidatei a governador, nós andámos nesse estado inteiro, duas vezes de carro, eu e mais dois companheiros. E o povo dizendo assim, esse rapaz deve ser doido, quer ser governador e anda desse jeito. Um táxizinho assim com dois companheiros, dois secretários. E assim foi indo. E essa história foi pegando e terminou eu ganhando as eleições, com todas as dificuldades da época e que a gente tinha. Então tem muitos fatos que ocorreram nessa caminhada, importantíssimos. Mas a gente não consegue lembrar aqui quais deles os mais importantes. No seu governo, na sua gestão como governador do Tocantins, o que mais desafiou o senhor? Olha, o que mais desafiou justamente era a dificuldade que se tinha. Nós tínhamos dificuldade financeira, que era um estado recém-criado, sem ainda estrutura muito fraca. Nós tínhamos um estado assim que era o norte de Goiás, que era a parte pobre de Goiás da época, assim que era considerado. E nós tivemos que vencer as dificuldades. E nós começamos a criar alternativas para isso. E buscamos trabalhar, porque naquela época não se ia em Brasília buscar dinheiro, como tem agora. Tudo que se faz é buscar milhões em Brasília. Naquela época não. Era o que vinha do FPM e do ICMS que a gente trabalhava. Mas mesmo assim nós conseguimos fazer um trabalho muito profícuo e que sim, com muitas obras, no interior todo. A gente não podia fazer aquelas obras gigantes, mas fazia as obras pequenas, médias, que atendiam a comunidade onde morava. E nós somos um governo municipalista, que trabalhamos em todos os municípios desse estado, sem exceção. Deixamos obra em todos eles, estão lá até hoje. E a gente teve a felicidade de fazer tudo isso com os pacatos e cursos que recebíamos e que tínhamos, mas que também não endividamos o estado. Deixamos preparado para o nosso sucessor dar continuidade ao trabalho. Doutor Avelino, o senhor há muitos anos vem sendo desafiado por uma condição de saúde. Venceu um câncer, agora está tratando outro. Qual é a situação de saúde do senhor hoje? Olha, hoje eu sempre falo para minha família e para meus amigos que eu não tenho o que reclamar. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que nós já fizemos, estamos fazendo e que estamos passando. Tive um câncer há cinco anos atrás na bacia, um câncer ósseo. Tratei em barretos com radioterapia, curei. Fiz uma grande cirurgia aqui na bacia para implantar um metal e mais a cabeça do fêmeo para poder andar, para não ficar acamado, que deu certo, está funcionando bem. E posteriormente, há três anos atrás, surgiu um outro câncer, que é um mieloma múltiplo, que é um câncer muito bravo. E a gente teve a felicidade de entender que quando eu fui fazer a revisão do câncer anterior, surgia suspeito desse outro. Estava bem no início. E a gente está já com mais de três anos e meio tratando dele, dando muito certo com quimioterapia, com a médica lá de São Paulo, doutora Vânia Hungria. E a gente tem tido a felicidade de eu não apresento cara de doente. Você olha para mim assim, você não fala que eu estou doente. Porque primeiro eu sou alegre, não sou de estar sorrindo, minha cara é fechada, mas tem um coração bom. Mas acima de tudo, o que a gente está fazendo é o que é preciso fazer. E o tratamento está dando certo e a gente tem muita gratidão a Deus e as pessoas que torcem pela gente, que rezam, que oram, que está dando certo. E graças ao bom Deus, eu não sinto dor, não sinto nada. Alimento bem, durmo bem. E o tratamento está andando como está sendo projetado. Que bom. Desejamos muita saúde aí para o senhor sempre. Doutor Avelino, a sua história política é marcada por muitos amigos. Muita amizade, o Fenelon, o próprio Siqueira Campos. Mas o que eu queria saber do senhor é quem, na história política do senhor, o decepcionou. A política é uma faca de dois gumes, é como as nuvens, todo dia está de um jeito. E com certeza você passa por muitas decepções. Mas eu não gostaria de falar na parte negativa que passei no governo, na minha vida pública. Porque não vai construir nada e eu também não vou ser justo e falar de uns e de outros, não. Mas o fato é que decepções aconteceram muito. Continua acontecendo, isso é natural, que o ser humano é assim, né? Mas a gente superou toda essa dificuldade aí, reconhecendo que o ser humano é um ser falho que a gente tem que aceitar. Ao invés de eu ficar irritado, brigando, lutando, eu pedi a Deus que me desse tranquilidade, paciência e que perdoasse a quem me fez mal. E se eu fiz mal a alguém também, que me levasse para essa caminhada aí de ter o perdão de Deus. Aos 83 anos, o senhor segue ativo aí como conselheiro, político, sempre visitado, sempre procurado. O senhor sente no seu coração que ainda tem uma missão política com Tocantins? Olha, eu sinto assim, a minha missão política hoje no Tocantins é conversar e trocar ideia com as pessoas que acreditam na nossa caminhada política e na nossa cabeça, na nossa forma de ser. Porque essa a gente não tem como isentar dela, que as pessoas nos procuram, pedem opinião, dão sugestões e a gente acha isso muito importante. Porque você é lembrado por muitas e muitas pessoas no Estado inteiro e sempre falando positivamente a nossa caminhada política. Então a gente fica feliz com isso. Mas de qualquer forma a gente tem o interesse hoje apenas de fazer essa participação. Orientar aqueles que me procuram, naquilo que for capaz de orientar. É lógico que a gente não nasce sabendo e política todo dia muda. Mas que a gente vai ir sempre conversando. O povo não deixa a gente esquecido. Estão sempre procurando aqui na cidade, no Estado, para pedir opinião, o que é que eu acho, o que é que eu vou ser. Muitos ainda têm expectativa de ser candidato a alguma coisa. E isso tudo cria um relacionamento com as pessoas que acreditam na nossa história de buscar a possibilidade da gente continuar ajudando. Me conta uma coisa. O senhor em algum momento sonhou, ou ainda sonha, em chegar ao Senado? Ao Senado? Eu sonhei de ir ao Senado. Mas na oportunidade que eu candidato a ter ao Senado era muito difícil. Porque o meu concorrente era muito forte. E além do mais, eu não tinha as condições naturais que todo político precisa ter. Então hoje eu não tenho nenhum interesse mais de ir para o Senado. Nem que tivesse uma oportunidade boa, eu não queria ir mais. Eu acho que eu cheguei a hora que eu tenho que analisar a minha vida e dar uma atenção especial para a família, que cobra muita gente. E além disso, é que é a minha condição de idade e de doença, que eu tenho que entender que eu tenho que ter um pouco mais de cautela e ficar um pouco mais concentrado na parte de conversar e orientar e trocar ideias com as pessoas que a gente tem, troca para ver se vai através de outro, vai pondo em prática. O governador Vanderlei Barbosa e o vice Laureis sempre gostam de beber na sua fonte da sabedoria política. Recebeu o senhor no Palácio, vim visitar aqui. Na sua opinião, qual é o papel que o Vanderlei está exercendo hoje na história política do Tocantins com a maneira dele de gerir e de fazer política? Olha, eu sempre falo bem do Vanderlei, bem como político e bem como administrador. ele tem tido a sabedoria de saber controlar a parte política. Hoje você percebe que no Estado você não vê críticas ao governador Vanderlei em aspecto nenhum. Ele tem conseguido conciliar os interesses dos políticos, que são muitos e difíceis de conseguir, mas ele tem conseguido. Ele tem ajeitado a casa, tem acomodado as pessoas, os políticos que perderam o mandato e outros e ele tem conseguido essa felicidade de dar dando certo. Tem um parceiro que está com ele lá, que é o Laureis, que é uma pessoa também muito bem posicionada, é uma pessoa ponderada, que a gente sabe disso. Meu amigo e companheiro de Câmara há muito tempo. Então é uma dupla que está dando certo. E o Vanderlei está conseguindo demonstrar para nós todos no Tocantins que está trabalhando. Além da parte política que ele está exercendo com competência, tem a parte administrativa, que ele também está desenvolvendo um bom trabalho. Tem a parte de finanças do Estado que ele demonstra que está em dia e está em condições normais. Paga os funcionários em dia, paga débitos atrasados. E tem tentado conciliar os interesses do funcionalismo com a condição que o Estado tem. Então eu acho que o Vanderlei tem tudo para continuar dando certo e automaticamente nessa linha que ele tem, a transparência é acima de tudo uma pessoa simples, que é fácil a gente lidar com ele e conversar. E ele tem tido a gratidão de ter uma assessoria que está ajudando ele a tocar esse bonde da melhor maneira possível. Qual o conselho que o senhor sempre tem dado para ele quando o senhor... Olha, na realidade a gente fala assim, o Daurês e o Vanderlei pedem opinião, conselho para o Moisés, mas não é assim. Eu não tenho aquela capacidade de dar conselho. A gente troca ideias para um determinado assunto. A gente dá sugestões, ele tem as dele e tem as nossas, isso ajuda. Porque às vezes clareia um pouquinho para pensar. Mas na realidade o conselho para dizer faz isso, faz aquilo, eu não faço isso até porque não é da minha competência e nem da minha capacidade política. Mas é o relacionamento de trocar ideias quando é necessário. Isso é muito bom porque quem mais ajuda o governante e o administrador é as pessoas que fazem críticas construtivas. Concordo. Quem só fica ao lado, batendo palmas, dizendo que está tudo bom, é quem mais faz com que a pessoa é. Então a gente tem essa consciência, passei por isso no governo e eu sempre que posso eu dou a minha sugestão. Eu tenho mais proximidade com o Laurel, que é vice, é mais fácil conversar com ele. Mas de qualquer forma, através dele também há o Vanderlei e a gente está torcendo para ele realmente continuar nessa caminhada. Bacana. Doutor Avelino, o senhor esteve filiado só a um partido na sua vida política toda, que foi o antigo PMDB, agora MDB. O MDB, maior partido em número de filiados em Tocantins, mas passando por um momento tão difícil e desafiante. Na sua opinião, como reacender essa chama apagada do MDB? Olha, eu não gostaria nem de falar muito sobre o PMDB. Eu podia dizer para a reunião para o presidente Marcelo e uma meia dúzia de companheiros que eu não estou podendo falar muito sobre política, porque hoje eu sou um dissidente discordante da política do PMDB a nível nacional e a nível do Estado. E aqui no Estado eu não tinha força para ajudar, mas eu sempre dei algumas sugestões que não deixassem acontecer o que aconteceu. Nós perdemos os deputados, hoje o partido não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual, quer dizer, está triste a coisa. E para recuperar isso não é fácil, mas se tiver um bom trabalho e credibilidade com quem vai fazer, pode ir se ajeitando. Porque o PMDB tem as raízes nas bairros, nos setores, nos municípios, mas estão acéfalo de liderança, estão sozinhos, não sabem o que fazer. Mas é um partido que está passando por uma situação difícil e que não é fácil se recuperar a sua imagem. Mas tudo é possível desde que haja um trabalho profícuo e, acima de tudo, transparente para com todos os companheiros e companheiras. O senhor, como líder histórico do partido, está à disposição para ajudar nesse trabalho? Eu estou numa situação bastante delicada, porque eu, Moisés Avelino, estou descontente com o PMDB e não sei como é que eu vou fazer nessas eleições municipais. Estou aguardando os acontecimentos para tomar a minha posição. Mas vejo a situação a nível de município bastante crítica em todo o Estado. E a gente fica bastante preocupado porque sente que está faltando lideranças que o povo acredite. A nível estadual. Estadual. Que o povo acredite, que tenha chance de tomar o poder, começando pelos prefeituras, vereadores e etc. Então é uma situação bastante delicada que a gente torce para dar certo. Mas eu tenho as minhas preocupações e não estou tendo o entusiasmo de entrar na linha de frente para ajudar. Por tudo que eu já passei, estou passando e outros fatores. Entendi. Doutor Avelino, o senhor conseguiu ajudar a formar uma grande liderança, que é o atual prefeito daqui. Que era o seu vice, assumiu várias vezes quando o senhor era prefeito. O senhor ajudou ele a chegar à prefeitura. Nos bastidores falam muitas coisas, que haveria um afastamento, um rompimento. Qual é a sua relação com o Celso Moraes hoje? Como cidadão, é boa. A gente se vê poucas vezes. Como político, é distante. Eu estou me mantendo à minha distância há muito tempo do prefeito Celso e vice-versa. Tenho tentado, aqui eu sou procurado todos os dias por lideranças municipais para saber como vai ser. Eu tento sempre, do possível, não tocar no assunto Celso e administração Celso. Passo por cima para não criar mais uma forma de tentar. Ela está criticando. Não. Eu não falo nem bem nem mal do Celso e nem da sua gestão. Mas tenho uma grande dificuldade de sentar, acertar os ponteiros e pegar na mão e falar assim, nós somos companheiros. Eu já disse para ele aqui uma vez isso. No dia que isso acontecer, eu pego na mão, divulgo, publico e digo assim, estamos juntos. Mas no momento ainda não há essa possibilidade. Ainda há um esfriamento do relacionamento político entre nós. O que está faltando para voltar a ser? Olha, eu não sei o que está faltando, mas podia perguntar assim, por que aconteceu, né? Que eu também não quero referir a essa situação. Mas eu acho que acima de tudo, quem faz, quem comanda, é quem tem poder. E quem tem poder é que tem essa ação de poder sanar essas falhas todas. Comigo e com qualquer outro companheiro, não é verdade? É quem tem poder, é quem tem condição de chegar. A gente que está na planilha, que está afastado, não tem nenhum interesse de ir atrás procurar. Porque não tem essa necessidade. Entendi perfeitamente. Doutor Avelino, falando de política estadual, tem outra personagem que ganhou ainda mais protagonismo no ano passado com a eleição dela, que foi a senadora Dorinha. Nos bastidores, pessoas ligadas a ela defendem que ela possa futuramente vencer a primeira mulher governadora. Qual que é a sua análise sobre o papel e o protagonismo da senadora Dorinha hoje na política do Tocantins? De quem? Da senadora Dorinha. Olha, eu tenho acompanhado a Dorinha no Senado, pois que foi, muito distantemente. Aqui eu não tenho muito próximo dela. Mas a senadora Dorinha sempre foi uma política bastante discreta, ela tem a sua base de apoio, sempre teve. Nós apoiamos ela aqui sem qualquer compromisso, fizemos a opção por ela e estamos acompanhando o seu trabalho. Ela é uma pessoa discreta, mas eu não tenho agora ainda um conhecimento do trabalho no momento dela como senadora. Como deputado eu acompanhava que ela era muito dedicada à área da educação, fez um bom trabalho a nível de Brasil na área da educação e isso repercutiu muito positivamente para ela. E no momento eu não sei ainda analisar o trabalho da senadora Dorinha. E o papel político hoje, na opinião do senhor, do senador Eduardo Gomes a nível estadual? Ele que tem sido um dos maiores destinadores de recursos para os municípios? Olha, o senador Eduardo Gomes é uma pessoa muito inteligente, é um político muito esperto e com certeza no governo do Bolsonaro ele teve muito apoio lá. Ele tinha sim, ele foi uma liderança do Bolsonaro lá e teve muito acesso ao governo em todos os aspectos, político e material. Conseguiu muitos e muitos recursos para todos nós. E ele é uma pessoa que está lutando, mas eu não sei fazer uma análise assim para o futuro, que está muito cedo e agora que as lideranças estão começando a se emergir para se pensar daqui a dois anos e pouca eleição de governo de novo. E assim eu não sei, mas é um rapaz muito competente, muito dedicado e tem tudo para continuar crescendo na política. Entendi, bacana. O senhor falou sobre a necessidade de fortalecimento dos políticos, principalmente os regionais, né? Você veio a uma Assembleia Legislativa hoje que tem representantes de várias regiões, doutor Moisés, mas que ainda falta alguma coisa. Como é que o senhor analisa hoje o trabalho da Assembleia e dos estaduais hoje? Você acha que ainda falta mais ligação com o povo, mais protagonismo? Qual a sua análise? Olha, na realidade eu acompanho, não acompanho de perto o trabalho dos deputados estaduais. Eu tenho bastante distanciamento aqui dentro de casa, converso com quem vem e não tenho muito conhecimento do trabalho individual de cada um. Mas eu só sei reconhecer que na Assembleia tem muitos homens e mulheres boas, competentes, que estão fazendo o seu trabalho. agora, o que a gente diz assim, tá senta um pouco, é porque a gente sente que o problema do parlamento é uma situação delicada, porque a pessoa nem sempre faz o que a sua consciência manda, mas faz que às vezes os interesses políticos precisam. A nível de governo, a nível de Estado, a nível de partido, e a gente sente assim que a Assembleia tem feito o seu trabalho, agora a gente percebe que a Assembleia é mais homogênea, parece que a gente não vê muita polêmica dentro da Assembleia, a pessoa passa mais concentrada no que faz, mas isso é bom, porque é positivo para o Estado, é positivo para o governo, mas eu não sei analisar o trabalho de cada um, porque as informações que eu tenho são poucas. Bom, última pergunta, doutor Moisés, estamos, o Brasil, num outro momento agora, governo Lula, o senhor como cidadão, também como agente político, como é que tem avaliado aí esse primeiro semestre do governo Lula e o reflexo dele para os municípios, aqui para Paraíso, para o Tocantins? Olha, o que o governo Lula vai fazer para os municípios, para os Estados, eu até não sei o que ele vai fazer. Ele é mais fácil fazer para a Argentina do que para nós, porque para lá tem dinheiro, para nós não tem. Mas eu sou anti-Lula, porque eu sou anti-PT, eu fui Bolsonaro por uma questão de consciência, e acho que todos têm qualidades e defeitos. E o governo atual, a gente vê que ele está, não sei, o que a gente ouve é só através de notícias. E as notícias, a gente sabe que elas nem sempre são as verdadeiras, que aquelas a favor, essas a favor e contra. Mas a gente percebe que o país está numa situação, num caminho muito delicado, quando se trata de pensar em esquerda e direita. E a gente tem muito pavor de entrar aqui um comunismo como entrou na Venezuela, entrar em interferência maior como entrou na Argentina, que era um dos países mais ricos que se tinha hoje, um país pobre, a inflação mais de 100%. E o Lula, a gente percebe que ele para gastar dinheiro é fácil, ele não mede consequência não. Mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Tem praticamente seis meses de governo, ele tem andado muito, tem passeado muito, está sendo um presidente internacional, mas a gente tem as preocupações naturais. Não só por ele, mas por a equipe dele. Quando a gente fala no governo Lula, é toda a sua equipe. Que com certeza são pessoas boas e as pessoas que pensam diferente. Mas o que a gente vê na notícia é que há muita coisa que podia ser melhor do que está sendo. Mas é rezar e pedir a Deus que ilumine os governantes para poder o país trilhar no caminho da paz, do amor, e que não deixe chegar aqui para nós o comunismo da Venezuela e etc, etc. Qual o Tocantins dos sonhos de Moisés Avelino? Olha, o Tocantins dos nossos sonhos, é difícil a gente dizer, porque o que a gente queria no Tocantins era uma sociedade bastante participativa, queria ver o nosso eleitorado e não eleitorado, não só eleitor, mas toda a sociedade, um pessoal consciente, que pudesse analisar os prós e contras de cada atitude de governo, é favorável, é tudo bem, é contra, é contra, mas que analisasse com carinho, com coração, com a sua inteligência, o que é melhor. E nós ainda estamos na fase do Tocantins que melhorou muito. Hoje nós temos um eleitorado mais participativo e mais conscientes, mas está muito longe ainda do necessário, que é a pessoa votar pensando no futuro da família, no futuro do Estado, no futuro da sociedade. Ainda não está nesse nível que ainda deseja. E a gente espera que o nosso Tocantins, o nosso povo, fique cada vez mais politizado para poder levar isso e automaticamente forçar os governantes a fazer o que é de melhor para todos nós. Ok, doutor Avelino, muito obrigada pela recepção. Toda vez que eu ligo para o senhor para fazer alguma matéria, o senhor sempre me atende gentilmente. Que Deus abençoe o senhor, restaure cada dia mais a sua saúde e parabéns pelo papel que o senhor desempenha hoje como um agente político preocupado com o Tocantins e com a população do Estado. É isso, você que nos acompanha, continue acompanhando a nossa série de reportagens especiais com os ex-governadores do Tocantins. Obrigada pela sua audiência. Você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima!